Sem paraguas, sem viagens, sem nada que os interrompam, passarem logo para o WQS e não perderem aquele ritmo. É por isso que tem tanta força e tem tantos atletas de todo o mundo a virem aqui ao lugar de competir e gostam. Nota-se que eles estão aí descontraidíssimos. Acho que o feeling deste evento é a descontração. E depois de termos perdido Xaninho Ferreira, Miguel Ximenes, David Luiz e Miguel Mozinho nos quartos de final, dos três representantes do Surf Luso nas meias finais, todos passaram à final para a alegria do público. Nicolau Von Rupp foi um deles, deixando o PV Laborde, Abdel El Harim, Jatir Berassalusa e Damien Choudouar para trás. Eu em França estive muito perto de ir à final. Surfei contra um adversário vertíssimo. Os dois tínhamos notas altas de 9, 8 e 7 e não sei o quê. E como estive tão perto da final deste campeonato, quero mesmo chegar à final e ganhar. Numa final bastante equilibrada, Luca Guichard terminou na 4ª posição, feliz com a sua prestação. Foi muita impressão, houve um e tal dois que, à última hora, quando a placa começava a ficar vermelha, faltava os 5 minutos que virei para a 3ª e comecei a pensar, agora pronto, já está, mas pronto, continuei ainda com uma esperança que uma onda viesse, e olha, correu tudo bem, consegui virar sempre à última. Eu, a princípio, queria só fazer o meu melhor e ver onde é que isso me levava, e pronto, pelos vistos do jogo, cheguei até à final. Estou contente. No 3º lugar, muito perto do 2º, a apenas 3 décimas, ficou Eduardo Fernandes, vice-campeão da etapa em 2008, que voltou à final este ano, mas ainda não foi desta que conquistou o lugar mais alto do pódio. Foi bem legal para mim, ganhei mais experiências aí, sempre é bom estar competindo, e pronto, acho que temos que ir em frente, tentar sempre dar o nosso máximo e conquistar resultados. Nicolau Von Ruppe liderou a final durante boa parte do tempo da bateria, mas acabou por ter de se contentar com o 2º lugar, uma vez que não conseguiu uma 2ª onda com potencial para outra nota alta. Eu sabia que o Gordon precisava de um score pequenino, eu podia ter marcado, ou seja, para não apanhar ondas, mas optei por ir pela despedida e esperar por mais uma, e tentar superar o score dele. Tive um ótimo resultado ao princípio do ano, e tive uma série de maus resultados no ProJúnior, finalmente uma final, é sempre uma grande motivação, estou com preços boas, vou agora para as igrejas reunião de treinar, por isso venho ao próximo campeonato, que é tentar chegar à final. Assim, o 1º lugar foi para o jovem francês Gordon Fontaine, que conquistou na praia da Corduama a 1ª vitória da sua carreira no circuito WQS. Um, não sei, eu me sinto muito bom nessa área desde o ano passado, eu me sinto muito confiante, eu gosto do lugar, é muito bom, as escolas, as boas, as boas, as boas, as boas, as boas pessoas, eu não sei, eu gostei, é bom. Então, eu só fui para o calor, e surfi o calor, só o calor, não pensando sobre o resto da competição, e, sim, funcionou, então, estou muito feliz. A Corduama, portanto, já ganhou, digamos, imagem, marca, a nível da competição do surf, e muito por força do contributo destes campeonatos. Faço votos de que continuo, nomeadamente que as entidades envolvidas na organização mantenham a capacidade e a dinâmica para voltar a organizar os campeonatos aqui. A ideia é manter a prova, e este é o meu 18º ano de competições internacionais direto, e o 8º aqui do Algarve, e o que eu quero é manter o evento, com uma estrela ou seis estrelas, quero manter o evento, talvez as entidades que gerem o turismo do Algarve, talvez se venham a interessar, e, se calhar, a injetar dinheiro para o prize money, que é dinheiro que vai diretamente para os atletas, e não para a organização, e, se assim o fizerem, vai dar mais prestígio à prova, é lógico, mas isso já não depende de mim, porque a capacidade que eu tenho é manter a prova, e é esse o objetivo, manter, principalmente nos dias de hoje, manter a prova, e que ela se realize todos os anos. E esperemos que seja por muitos mais. Até para o ano, Cordoama!